Fala pessoal, seguinte, vim aqui hoje para estar falando da regulagem da transversa em modelo 1, roda a vinheta! Bom pessoal, primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês, ela é um modelo de entrada, essa modelo 1, então ela é um valor bem acessível, mas ela é uma máquina mais simples, até na questão de acabamento e tal, é uma máquina muito boa, muito forte, eu comprei a minha em setembro de 2019, bom, 2018, e estou utilizando ela ainda, é uma máquina muito boa, sim, surgiu algumas coisas no decorrer desse tempo aí, mas depois de um ano e meio, a máquina já tem muitas horas de trabalho, então eu utilizo ela para a blocagem, então desde o traço de old, do bold line, né, eu utilizo ela para a pigmentação sólida de tribal, maori, tribal normal, e eu também utilizo ela aí para a blocagem de preto cinza e de realismo, é uma máquina muito boa, mas, como eu falei para vocês, ela é uma opção muito barata, mas ela tem aí, ela é uma máquina mais sensível em alguns pontos, na regulagem, eu vou estar mostrando aí para vocês, até com questão de acabamento, tá pessoal? E essa máquina, ela é só importada, tá? Você tem que comprar direto no AliExpress, na loja oficial da MUNI, tá? Porém, o que acontece, no nosso país, muitas vezes, a máquina chega na alfândega, ela é encaminhada para entrar um VISA aí, e muitas vezes, muitas vezes, não digo muitas vezes, mas a VISA acaba apreendendo, já foram perdidas algumas máquinas esse ano, o ano passado foi bem tranquilo, na minha conta, eu acabei comprando com uma galera, uns conhecidos, em torno de 18 máquinas, acho que foi 18 máquinas, em novembro, num mês só, e veio toda sem problema, tá? No total, já comprei umas 36 máquinas na minha conta, não teve problema nenhum, porém, o menino que trabalha comigo, o Arthur, encomendou uma no mês passado, e ele perdeu lá na alfândega, Então, o que acontece, pessoal? Se for pego na alfândega, e for para a Anvisa, a Anvisa não liberar, já teve casos que foram liberados, eu não sei qual que é o critério que eles utilizam, mas, enfim, já teve muitas liberadas, e muitas eles apreenderam. Quando for apreendido, e for devolvido ao remetente, vocês têm como receber o dinheiro de volta. Porém, se a Anvisa enviar para o refugio, ou a própria alfândega enviar para o refugio, não tem devolução do dinheiro, porque não é culpa do vendedor, é questão da fiscalização do nosso país. Tá, pessoal? Já aconteceu também de ser taxado, de se cobrar uma taxinha em cima do produto e liberar, também já aconteceu, tá? Então, não existe uma regra. Estou deixando bem claro para vocês, pode acontecer de perder. É difícil, mas acontece, tá? E logo, no final do vídeo, eu vou estar falando para vocês uma novidade muito bacana que a gente vai ter agora, e não vai mais acarretar esse problema em alguns pontos, certo? Então, era isso aí. Vamos à regulagem da máquina. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre a regulagem da modelo 1, tá? Essa é a máquina, pessoal, o calamento dela ali. Lógico, essa aqui é o modelo de entrada da Mumi, né, pessoal? Então, ela é uma máquina mais simples, mas com aí um valor muito em conta, tá? Então, é o seguinte, pessoal, sempre que você for regular, procura montar a máquina, tá? Alguns tratadores só curvam a haste, como eu, eu só curvo a haste. Nesse modelo, eu utilizo a borracha. Nos outros, eu uso só a haste curvada, certo? Então, o que que acontece? Eu uso assim, eu coloco a borrachinha, uso essa borrachinha padrão aqui, se compra em qualquer mercadinho tem, tá? Só dou uma torcidinha nela, jogo ela por baixo do motor e coloco aqui, tá? É isso que eu faço. Então, quem curva a haste, é só pegar, dá uma curvadinha de leve aqui, ou dá pra usar também a fita crepe, beleza? Vou montar ela aqui, então, antes da gente ver como ela tá regulada. Pessoal, eu vou dar um viso geral pra vocês, pra vocês verem, tá? Coloquei o gomit. Só pra vocês verem o que dá pra fazer. Eu não vou regular a máquina pra cada coisa, porque daí é muito mamão com açúcar, né, gente? Vocês têm que pegar, olhar pro seu dia a dia e regular a máquina da melhor maneira que ficar pra vocês, entendeu? Não é um padrão pra todos. Tensionada, curvada um pouquinho. Uma biqueira universal aqui, é mais uma questão da regulagem mesmo. Vou colocar a borrachinha, ó, por baixo, ó, aqui, por cruzo, ó, cruzo, bota por baixo, bota aqui, tá? Eu aconselho vocês a regular ela assim, porque muda a batida com ela desmontada, tá, pessoal? Então, é isso aí, ó. A máquina tá funcionando assim, beleza? Vamos falar aqui de tipos de regulagem, tá, galera? O que que acontece? Vem pegar a máquina, vocês vão ver que tem uma contra-mola aqui, ó. Tem a mola principal, que fica em cima da regulagem. E tem uma molinha menor, que essa molinha aqui, ela dá uma tensão maior na mola. Quem for fazer fine line, med line, eu indico fazer ela assim, como ela vem de fábrica, tá? A questão das borrachinhas, essa borrachinha é pra ela não bater nessa parte do chassi. Vocês podem deixá-la aqui, não pra cá, entendeu? Não tem problema dela ficar aqui, porque é pra evitar que o batedor pegue no chassi aqui. É uma espécie de um amortecedor aqui, ó, tá, galera? Voltando à mola, quem for trabalhar com bold, quem for trabalhar com pintura, eu aconselho tirar essa mola, essa sobremola aqui, tá? Essa molinha pequena aqui, ó. Deixa eu melhorar o foco aí pra vocês verem. Aí, ó, dá pra ver ela, só uma linha pequena aí, então eu tiraria ela. A máquina, ela já vem com as chaves pra regular. Então ela vem com a chavezinha pequena aqui. Essa chavezinha pequena é desse parafusinho aqui, ó, tá? Ali. Por favor, não mexam aqui no sistema da regulagem sem soltar o parafusinho, senão vai estragar a roça, porque esse parafusinho aqui ele é muito sensível, tá? E vocês não vão conseguir mais segurar a regulagem. Eu já vou falar sobre uma segunda opção para isso, tá? Vamos soltar aqui. Soltei. Vou fazer a máquina funcionar. E eu acho que dá pra melhorar a batida. Qual o som dela ficou. Excelente. Tá? Um 8 nem tão aberto, nem tão fechado. Esse princípio de eu olhar o 8 aqui é o mesmo princípio da máquina de bobina, tá? A única diferença é que não é uma bobina que tá tocando o batedor, e sim um motor, mas é o mesmo princípio, tá bom? Aí, ó, então... Ó, o batedorzinho bem afinadinho. Ó, com ela solta, vocês veem que ela vai mexendo. Quanto mais você jogar pra trás essa parte da regulagem, quanto mais você jogar pra fora do chassi, mais curta vai ficar a batida. Ou seja, pra fine line, pra um rasteladinho, é a melhor opção. Quer pintura pesada, quer um boldzão, quanto mais você jogar pra dentro, mais vai erguer o batedor. Só que, lógico, você tem que ver a batida, ver se a batida ficou bacana, ver se a máquina tá trabalhando legal, tá? Ó a diferença, assim, a borrachinha. Então, se vocês vão trabalhar com borrachinha, regulem ela com borrachinha. Se vai trabalhar sem borrachinha, regula sem, entendeu? Pra não ter diferença na hora que você for tatuar. Senão, na hora que você for tatuá-lo, não vai dar a mesma batida. Dá pra fazer assim, ó, também, ó. Jogar ao redor do motor, ó. Tá? Ó, então, quanto mais joga pra cá, mais fino fica, ó. Só que tem um certo ponto, um certo limite, ó. Batida tá horrível. Não sei se tem que ajeitar. Ó. Aí tá interessante. Ó, aqui, ó. Tá bem, bem bacana a batida. Bem bacana. Tá? Pessoal, o que que acontece? Com o decorrer do tempo, se a máquina começar a desregular, ou vocês, na hora de apertar aqui, danificarem o parafuso, pode acontecer, tá? O que que acontece? Pode ser que esse parafusinho pequenininho ali, ele é muito pequenininho, pode ser que ele não segure mais a regulagem desse parafuso, e que esse parafuso comece a soltar o parafuso da regulagem, tá? Ah, mas já entraram em contato dizendo, minha máquina não tá mais segurando a regulagem. Eu acho que eu forcei muito na hora de regular, e acabei avariando o parafusinho da trava da regulagem, que é aquele parafusinho ali. O que que eu faço? Vocês têm a seguinte opção, pessoal. Vocês podem pegar em uma oficina mecânica e pegar lá com o mecânico uma gotinha de trava rosca, tá? Qualquer mecânica vocês vão encontrar isso. Aí o que que vocês fazem? Vocês tiram esse parafuso fora, tiram o parafusinho pequenininho fora, tá? Passam o trava rosca na ponta desse parafuso, e na ponta do parafusinho monta a máquina de novo, tá? Coloca a haste, regula ela tudo certinho, coloca na regulagem certa aqui, e trava ali. Depois que vocês apertarem e travaram ali, deixa a máquina 24 horas parada, tá? Ela vai secar e vai ficar 100% regulada. A questão do preço sideral, ela é tão barata e eu quero fazer fine line. Dá pra fazer. É o que eu sempre digo, ela é uma máquina versátil. Dá pra fazer fine line e a pintura sólida, a blocagem. Mas eu, minha opinião pessoal, prefiro ela pra bold, porque é difícil achar uma máquina tão forte assim pra fazer bold line. Então é uma questão de opção. Aí é com vocês, tá? Isso aí, então. A MUMMY. Transverse Modelo 1. Então galera, vamos falar aqui agora então, sobre uma grande novidade. Então, a gente em parceria aí com o empresário, a gente vai estar importando as máquinas. A máquina já está com o registro na Anvisa, porém a gente não vai importar todos os modelos. Tá pessoal? O que vai ter de modelo que vai ser importado? Vai ser a R1. Eu já falei sobre ela aqui no canal, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aí nos vídeos, tem aí eu falando sobre a R1, que é essa máquina, em termos de acabamento, tudo é uma máquina excelente, tá pessoal? Eu até estou substituindo a modelo 1 por ela, e logo, logo vou estar usando só ela pra bold e pintura sólida e blocagem. Vai ser importado também a R2, certo? Tudo com registro na Anvisa, tá galera? Essas máquinas vão estar aqui dentro do Brasil pra vocês poderem comprar. Logicamente, não vai ser o mesmo valor que é adquirido hoje no AliExpress. Por quê? Quando a gente compra do AliExpress, ela vem sem imposto, tá? E sem o registro na Anvisa. Essas máquinas que vão estar disponíveis aqui no Brasil, elas já vão vir com o número gravado no chassi, do registro na Anvisa. É uma máquina que já vai estar aqui, ela vai ter garantia, assistência técnica, tá pessoal? E as máquinas, todas elas, a gente vai estar vendo ainda a questão de preço, mas todas elas, elas vão ter aí frete grátis pra todo o Brasil. E também, além da R1, da R2, a gente vai ter a C1 e a PEN aqui, a LP2 da Muni, também com registro na Anvisa dentro do nosso país. A princípio, essas serão as máquinas importadas, tá pessoal? Vamos ver aí futuramente o que mais a gente vai estar pegando. E eu gostaria de estar falando aqui também pra vocês, uma ótima novidade, tá? Precision Needles, tá? Uma agulha, uma das melhores agulhas aí do mundo, é uma agulha de marca americana, tá pessoal? Ela tem diferentes tipos de caixa, tudo mais. Nós temos essa belezinha em solo brasileiro, com registro na Anvisa também, tá pessoal? E eu vou deixar o link da Tribo do Sol, aqui na legenda desse vídeo, se você tiver interesse de comprar, tá? Meus seguidores aí, por tempo limitado, vão estar pagando R$150,00 a caixa. A agulha com registro premium, tá pessoal? Excelente agulha. Se vocês colocarem ela do lado de uma outra agulha, vocês vão ver até a diferença na cor, do polimento, do fio da agulha, e da solda, que não tem como comparar, tá pessoal? Sem contar na qualidade da aplicação, isso aqui é insano, tá? Então, pra todos os meus seguidores, R$150,00 a caixa, tá? Frete grátis pra todo o Brasil. Eu vou deixar o link da Tribo do Sol aqui, é só vocês colarem no link ali, e tá adquirindo aí, então, a Precision Needles. Vocês vão ver mais essas belezinhas por aqui, e eu vou começar a usar elas, tá pessoal? E o seguinte, gostaria de deixar um recado aqui pra vocês. Dá um apoio no canal aí, deixa o like no vídeo pra estar fortalecendo, se inscreve, ativa o sininho, aí vocês vão estar recebendo todas as atualizações aqui do canal. E logo, logo, pessoal, vai ter dois eventos aí que eu vou estar organizando e vou estar divulgando, tanto aqui no canal, quanto no meu Instagram. O primeiro evento vai ser uma live, tá? Que eu vou estar aí respondendo todas as dúvidas sobre a MUNI. Então, regulagem, eu vou estar mexendo na máquina, desmontando aqui ao vivo pra vocês poderem ver. Vou responder as perguntas, mostrar cada máquina, falar sobre elas. Ah, mas eu tenho dúvidas sobre a regulagem da R1, como é que é? Aí eu vou estar pegando a máquina aqui, mostrando pra vocês, e tá aí esclarecendo todas as dúvidas. E um outro evento que eu vou estar organizando aí vai ser um workshop ao vivo e eu vou deixar a gravação aqui no canal também pra vocês poderem assistir depois de Oji. Só que eu vou fazer um trabalho, um flash, um trabalho um pouco menor, que você tá esclarecendo dúvidas, pra vocês poderem ver a máquina em ação, vocês veem a MUNI pigmentando, valendo na pele, vocês veem como é que ela funciona aí e tá podendo esclarecer as dúvidas de vocês e qualquer curiosidade que vocês tenham aí sobre a máquina. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e vai ter muito mais novidade no canal. Fiquem ligados!